Onde caler, 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 onde cal Bons a todos, maldinho, até um sonho para o Sporting Porto, jornada 14, ali em Portugal. Espera aí que alguém quer mandar um beijinho para alguém? Era para a minha família. Ah, então é isso. É isso, maldinho, o Sporting Porto, vamos então para um grande Clássico aqui em Alvalade e, maldinho, vai ser um jogo do Caracas. É pá, tive ontem em Braga para o grande jogo e aqui o ambiente está top, vou-vos mostrar algumas imagens, vamos ver aí também, vamos falar com o Homossensual, ver o que é que ele acha. Para o jogo de hoje, vamos gravar uns vox-pops aí na rua, que saia logo daqui a pouco e vamos para o sábio e ver como é que vai estar o ambiente e esperemos que ganhe a equipa da casa para isso ir. Bom, senhor Homossensual, ei, para hoje, como é que é? Na cara não! Na cara não, na cara não! Quem ganha hoje, hã? Hoje é na base da guerra. Vou ganhar, caralho. Quem é que vai marcar? Quem é que vai marcar? Edwards. Edwards, um gol só, um zero? É sério? É como foi em baixo. Não, ele disse que era um zero, ele disse que o Sporting era o Edwards. Então é isso, entra-se a que minuto? Hã... 25, 45, quase. Então é isso, dá cá um brinde? Bora! Didi, bora, bora! O que é que, querido? Não é? É o que é que, querido? Não é? É o que é que, querido? E a polícia são os queridos do mundo! Maltinha, já cá estamos, Sporting Porto, estamos cheios de decorações aqui no estádio, bastantes faixas, como podem ver aqui, olha, faixas aqui, com pretas e brancas e verdes, e é isto, cá estamos, bora! Bem, é isto, malta, o ambiente ainda está calmo, mas vai enxer, certamente, o estádio está esgotado, vamos mostrar ali as plaques para verem como é que está também a área de visitantes. E podem ver que a parte do Super Dragões já está bastante cheia, obviamente tem que entrar mais cedo, mas ainda muita gente vai chegar, viemos os lagos, certamente, viemos ali do outro lado, onde fica a Jupe Léo, ainda está bastante vazio, mas já está em peso hoje, e é isso, malta, vamos nos sentar e vamos dar o prognóstico para o jogo de hoje, e já entra a equipa do Sporting, vamos! Vamos aquecer a equipa! Já debaixo da Subiu, entrou aqui a equipa do Porto também para aquecer, agora lá temos clássico hoje! Prontem, o ambiente está assim antes do jogo, ah! Olhem como é que está o ambiente! Olhem como é que está o ambiente! Temos o Paresma a chegar a titular, o que é surpreendente, o género, o garpe dos Jaios! Do outro lado temos o Mateus Reis, onde eu acharia melhor o Nuno Santos, que se calhar vai entrar depois a posterior, para o lado do Porto, é um bocado habitual também, eu vou dar o 2-0 para o Sporting, com os 2 gols de joguera, ok? E aí, se o Paulinho entrar, não o deixe! Ah, vamos ver! Malta, deixe! É isso! Vamos avançar para o jogo, vamos ouvir os vídeos, o ambiente está a ficar brutal, vamos ver como é que vai ser este prédio agora, para as equipas a entrar, temos aqui uns papéis para o plantar, vai ser brutal, um ambiente ao menos muito, muito bom, é para aí, eu espero aqui um grande, grande jogo! Vamos lá, Carrelha, para o Sporting, vamos lá ver se o Sporting se vai lá na tabela, com os 3 pontos ganhados aqui ao Porto! Vamos lá ver! Bora! Vamos para o jogo! A gente sabe que eu vou andar nas lotes e cafés, Sporting a apoiar, o estádio a cantar, e para a semana cansa outra vez! Vamos lá, hearcha! Vamos lá, Carrelha, o estádio a cantar, e para a semana cansa outra vez! Vamos lá, carrelhados aqui ao Trento, a cantar, e para a semana cansa outra vez! Vamos lá, cova, correlha, o estádio a cantar, e para a semana cansa outra vez! Vamos lá, não! Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? São vós, impotenciados, são pães energizos, em torno de juízo, Viva da Costa! Este para mim é o verdadeiro bingo do Sporting, vamos embora, está-se a contar! Estou sabendo que o tempo de morrer é o sombra que tem, Fora a vida é o melhor, vai a viver sempre na fé, Já começou! Vamos! E agora vai! Agora eu sou doente, então farai o que é o melhor para te ver sempre na frente. E eu farai o que é o que é o meu esporte. Bora! Já vimos o jogo de cimora, mas o meu próximo deste ano, vamos fora! Vamos lá ver se vão conseguir abafar ou não, eu devido, hoje o momento é alvalapé incrível. Já temos ali uma falta que vai ser operada aqui a favor do Porto. Vamos ver aqui o primeiro lance. Ok, está nas mãos do capitão! Olha! Calma, 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 calma! Isto é só por isso! Gandadux e bora, diretivo! Sempre para trazer o ambiente, vamos embora. Está de louco se aqui há alvalapé. Sete minutos de jogo, tudo empatado. E o apoio no estado inteiro é incrível, meu. Bora! Agora, vamos lá! Coisa linda! Parti! Parti! Só não tinha ser útil, já quero! Parti! Viggo, Jardim, Porto, Sporting, Porto! Viggo, Jardim, Porto! Viggo, Álvaro Reyes! Amarelo, amarelo, amarelo! E não choro, e não choro, e não choro! Bora após o amarelo que temos aqui livre para o Sporting! Ai meu Deus! Quase, quase! Mandou encantar o vinho, ok, ok! Muito bem, anda! Marca! Anda bonita! Olha, linda para o Joquer, será que vai passar? Tentou assistir! É bem, é bem, é bem, é bem! Está a jogar muito! Começam a sair cartões amarelos para o Banco do Porto. Continua 1 a 0 aqui em Alvalade. Estamos com 34 minutos no relógio. O ambiente está de outro nível. Falta, o ambiente é incrível. Falando um pouco do jogo, o Sporting claramente por cima. O Eduardo Parejo vai fazer um jogo em cima, realmente. Cortes, muito bons. E as movimentações do Joquer, o gol também é incrível. O Sporting está claramente por cima. O jogo está muito bom. Porto a chegar algumas vezes à área, mas sem muito ferido. Vamos ver, então, como é que vai correr aqui o resto da primeira parte. Muitos a seguir os cooperadores a pequenos aqui. Pá, o Gui está ali a tentar acalmar o pressão. Meu Deus! É isto, pá! Dá logo amarelo, pá! É de jogo, pá! Ei! Levanta! Mas há pouco de jogo ali! Olha! Ai, meu Deus! Pensa que ia dar de cabeça ao livro Joqueres. Vai o contra-ataque aqui do Porto. É preciso ter cuidado. Olha! Põe no áudio! Vamos! Andai, Joqueres! Vamos! 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 Me voando! Esporte! Esporte! Na minha frente! Na minha frente! Na minha frente! 2.0! Esporte! 2.0! Maldem, incrível, incrível, parece que o lance vai ao VAR, ok, vamos ver, vá, Soares Dias, agora és tu pá, agora és tu, o lance vai ao VAR, meu, o lance vai ao VAR, Maldem, o Soares Dias é de meta com isto, anular o lance, é pá, olha o quê, é o quê, dá para mais, dá para mais, 2 minutos de tempo adicional aqui em Alvalade, vamos embora. Ai, que defesa, meu Deus, linda defesa aqui da RAN, previsíssima, era a Liga 1. Final de primeira parte aqui em Alvalade, Sporting no Porto 0, um gol anulado ao Sporting, já vamos falar mais, bora, bora, está lindo isto. Bem, Maldem, o resumo da primeira parte foi o que eu disse ao longo do vlog até agora, o Sporting dominou completamente a primeira parte com um muito pouco pedido do Porto à baliza do Sporting, Gioqueras fez mesmo uma movimentação incrível naquele primeiro gol, depois teve o segundo gol e já a violência, na minha opinião, não há muita coisa ali, acho que podia ter passado, não passou no VAR dos Soares Dias, mas isso é muito complicado, já é um bocado complicado quando vai ao VAR e as Soares Dias a decidir, a segunda parte já com um solto e vamos arrancar aqui para a ação, temos o Sporting a atacar agora para a esquerda e temos então aqui já o corpo com bola e vamos ver então como é que vai correr esta segunda parte, se o Sporting vai manter a vantagem, se vão haver mais golos, bora, bora, vamos continuar. A agressão do Pepe, Pepe acaba de agredir aqui o jogador do Sporting, o que é que é isto? Houve um encosto antes do Pepe, mas nada que se assistiu, levantaram ali o braço, é uma agressão, querendo ou não, é uma agressão. Ficado aqui o teatro dos jogadores do Sporting no chão, ok, mas já dá para levantar, vá, tem que haver alguma coisa, tem que haver alguma coisa. O Dinho vai ao VAR, confirmar a agressão, que poderá não ser o VAR e o lance do segundo amarelo a Pepe, vamos ver, vai analisar o lance ali no VAR, vamos ver, e Pepe já está mais perto do tonel de saída, já está mais perto. Bora, bora, bora. Tem decisão, não vai virar, e está agora no chão do Pepe, meu Deus. Está agora o que está a chão, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Isto é o ambiente agora de seguido aos 51 minutos após a expulsão do Pepe. E vai recomeçar o jogo, bora. A jovela está em peso hoje, maldito, incrível aqui o ambiente, hein. Ah, com defesa, meu Deus, de oposta aqui, incrível, a defender, matem o jeito, meu Deus. Vai, joqueiros, o Wens está respirado aqui, pá. Após. No. Tchau, 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 tchau,ology, passam! Tchau, tchau, tchau. Agora tem jogo, amor! Vamoos! 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 Junto o Sol! Junto! Toda a gente vai gritar aqui pra res... Vamoos! E é o que mais chama, que é o Vamoos! É o que mais chama! Vamoos! Vai Ch舞! Vai Catanulo! Vai Catanulo! Meu Deus, forte, oh my God, contra-ataque do Porto na sequência, meu Deus. Vai ser repetido aqui o canto, não, tira, em algum perigo ainda. Vai sair mais um cartão amarelo aqui, pela falta, mais um amarelo para o Porto, a condicionar aqui novamente, mais um amarelo aqui dado, desta vez ao Sporting, sem muita justificação na minha opinião, mas pronto, esse é o jogo. Vai Joqueiros, vai Joqueiros, tirou-se o gol, mas que grande corte, que grande corte, sim, senhor, não sei se ganhou ou se deu corte, agora não estou a dar certo, oh meu Deus, o que é que é isto? No final, aquele último ano estava fora de jogo, por isso não ia cortar de qualquer forma, apesar de não ter sido bom, vamos ter aqui o Porto a atacar agora, o Gui passou para o Porto Aremi, assistiu, e é o gol do Porto, é o gol do Porto, e está fora de jogo, está fora de jogo! Já iam fechando aqui, os treinos de pistas, agora calaram-se muito rápido aqui neste plano, estava fora de jogo, continua 2-0 para o Sporting, vamos lá, aqui. Entra, substituído, Francisco Conceição, assemelhado automaticamente aqui, corte-este na equipa, vamos lá ver então como vai ser. Estamos com 72 minutos no Cológio, vantagem de 2 goles para o Sporting, vamos lá. A final não foi o Gui passou, foi o Zaydu que saiu, a final, afinal não foi o João Mário que saiu, foi o Zaydu, ok, pronto, é isto. Malta, resumo-me muito aqui, esta segunda parte, o Sporting continua a atacar muito bem, com muita eficácia a chegar, frente ao guarda-redes, em bolas nas costas, etc, jogadores muito importante, nesse tipo de movimentações, e o Porto não está a ter assim tanto grito, além deste golo agora que estava fora de jogo, estamos a ver, alguns jogadores condicionados com amarelos, a arbitragem está pesada hoje, vamos a ver então como vão ser estes últimos 18 minutos de jogo aqui ao relado, bora! Enquanto os adeptos do Porto e a Clark vai cantando aqui, a Jovella vai tentando abafar aqui. 300 minutos e 5 minutos e 5 minutos, o Sporting, o Porto e o Porto e o Porto e o Porto e o Porto 44 mil é o volado, coisa linda, estádio cheio, vamos embora! Só falta o Geo Queres, lei da vantagem, pote, já deu, vamos embora! Arranca! Oh meu, era tão perto ali, o Geo Queres ficou caído ali após aquela falta, vai sair um amarelo aqui, após o livro dos adeptos do Sporting, o Joqueira já está de pé, e já vem com o Sporting, a morte, meu! Nossa, Sporting, o que é que se passa, meu? O que é que se passa, Sporting, o que é que se passa, Sporting, o que é que se passa? Fala comigo! Grande bola ali, desmarcação! Ai, 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 canta ser batido aqui por Nuno Santos, vamos lá! Ai! Ai, caraças, como quer de fazer mais um aqui o Sporting! Malta, esta segunda parte, se quer chegar a ser tão boa, porque aqui o Sporting está tudo, 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 mais e mais, mais e mais, 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 mais 7 minutos dá para marcar, mais um pá! Mas aqui é claro que o couro, desadentos. GOL! O quê? Dá para de jogo! Oh pá! Era um gol pá! Era mais um! O lance está aí na vaga, malta! Estão a explicar? A minha arma de céu, não é? Olhem isto! Que ambiente... Que ambiente não se vive em algum lado! O que é isso? Responde! É a vida do jogo! Toda a gente sabe que errou! Danas, lotes e tapés! Vai ao VAR! Vamos! Finalmente! Temos decisão! Temos decisão! O que é que se passa? O que é que se passa? Eles vão saber mais do que nós, hein? Então! Lá vá! Calma! Ui, vai na penalti e alguém! O que é que se passa? Não estou entendendo! Então! Calma! É o que é que se passa? Não! Vai na corsa pra isso! Vai! Vai! Falta, cara! Olha o jogador soteiro, eu apoio, eu vou dar quebrar, eu vou curar em pedra. Eu vou curar, 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 eu vou curar. Eu vou curar, eu vou curar. Eu vou curar, eu vou curar, eu vou curar. Eu vou curar, eu vou curar, eu vou curar. Eu vou curar, eu vou curar. Obrigado.